DIGIMON O Digimundo é um lugar magnífico, repleto de lendas e mitos fascinantes. A história que eu contarei hoje vem de períodos muito antigos, de uma época em que o Digimundo se organizava de um modo totalmente diferente de como ele é estruturado hoje. Há milhares de anos, bem antes dos primeiros humanos pisarem no Digimundo, Old Lucemon aparecer para acabar com a guerra entre os Digimons humanos e feras, em um período batizado de Antigo, um ser tirano chamado Faraomão se gabava de dominar diversas áreas e habitantes do mundo digital. Esse era um período caótico, repleto de Digimons aterrorizantes e poderosos que submetiam todos os demais aos seus controles. Segundo uma lenda dessa época, quando o Digimundo estivesse passando por uma grande crise, um herói lendário surgiria para reunir os cavaleiros guardiões e estabelecer a ordem. E foi isso que aconteceu durante o governo do terrível Faraó Amor. Segundo histórias contadas pela tradição, um ser brilhante desceu dos céus e resgatou o Digimundo do colapso. Seu nome era Imperial Dramon Modo Paladino. Após trazer a paz, ele resolveu se certificar que ela seria mantida, fundando um grupo de cavaleiros sagrados que acreditavam fielmente em Yggdrasil, o deus do Digimundo. Esses cavaleiros deveriam proteger o mundo digital e, acima de tudo, serem cegamente fiéis ao seu deus. Após reunir esses cavaleiros, o Imperial Dramon Modo Paladino desapareceu dos céus. E hoje, tudo envolvendo sua aparição heróica, se tornou apenas uma lenda, contada de um Digimon para outro que pode ou não ser verdadeira, porém que é usada para justificar a criação de um grupo conhecido como Cavaleiros Reais. Esse grupo de cavaleiros é composto por 13 Digimons sagrados, considerados a mais alta segurança da rede e como os seres mais próximos de deus. Eles possuem poder absoluto dentro do mundo digital e, apesar de lutarem pela justiça, cada um a segue de seu modo particular. Você não precisa ser um fã muito aficionado em Digimon para saber da existência deles, não é mesmo? Mas será que você realmente conhece tudo sobre cada um dos seus integrantes? No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos grupos mais populares e incríveis do universo Digimon. E a partir de agora, você já poderá sair por aí e falar no que é um expert na mitologia dos Cavaleiros Reais. Durante a história da civilização humana, um cavaleiro sempre representou um título hierárquico de alto nível. Na Grécia Antiga, a cavalaria constituía a segunda mais alta dentre as classes sociais de Atenas e era constituída por homens que podiam comprar e manter cavalos de guerra. Vale destacar que os domínios gregos eram compostos geralmente por ilhas rochosas, locais não muito propícios para criar esse tipo de animal. Portanto, apenas as pessoas mais bem posicionadas podiam manter cavalos nessas situações. Na Idade Média, a cavalaria continuou com seu status elevado, principalmente pela manutenção do cavalo ser de alto custo e as vestimentas de proteção para montaria, as armaduras, serem muito caras. Essa elite guerreira se tornou então uma instituição com seus próprios códigos de honra e conduta, que eram praticados não apenas nas guerras, mas também na conduta social. Suas principais regras eram proteger das mulheres e fracos, defender a justiça, amar a sua terra natal e defender a igreja, mesmo com risco de morte. Como podemos ver, os status elevados e regras de conduta dos cavaleiros medievais são influências presentes nos cavaleiros reais de Digimon. O grupo é composto por três integrantes. Vamos conhecê-los? Alfamon, o mais distante de todos os cavaleiros. Esse Digimon raramente aparece e é chamado apenas em momentos extremos, como o último recurso para fazer os inimigos desistirem de seus planos. Ele é o cavaleiro destinado a sentar na cadeira perigosa, um lugar reservado ao mais nobre, forte e hábil cavaleiro de todos os tempos. Segundo as histórias do rei Arthur, havia uma cadeira que ficava na frente do rei na távola redonda, destinada ao mais nobre cavaleiro. Se Guidrazio fosse o Arthur, a cadeira destinada ao Alfamon seria a que ficaria na sua frente. Craniumon, o cavaleiro que honra e respeita os inimigos. Ele é um guerreiro perfeccionista que só pensa em ser o Digimon que mais completa as missões dadas por Iggdrazio. Na batalha, ele age com grande honra, enfrentando os inimigos em batalhas singulares de um contra um. Se o seu rival for um bom guerreiro, seu prazer a enfrentá-lo será ainda maior. Dove Timon, o cavaleiro que acredita que justiça significa poder. É o principal estrategista do grupo. Ele possui a habilidade de liderar os cavaleiros reais durante as batalhas. Duquemon, o cavaleiro leal ao seu senhor. É um dos cavaleiros mais contraditórios do grupo. Isso porque ele é uma divindade guardiã, mesmo sendo do atributo vírus. Portanto, se seu equilíbrio um dia for perdido, é possível que ele se torne um ser perigoso. Ele honra o cavaleirismo e é muito leal ao seu amo. Dynasmon, o cavaleiro com lealdade mais profunda e inquestionável para com o seu senhor. Um guerreiro com os poderes de Serp, uma criatura alada da mitologia medieval muito parecida com o dragão. É o cavaleiro real que possui o maior senso de justiça e lealdade como o seu amo. Chegando ao nível de inquestionável. Por exemplo, ele nunca odiará seu senhor, mesmo que ele seja considerado mal por todos os outros. Por essa razão, é considerado o cavaleiro com o maior espírito de honra, devoção e fidelidade do seu grupo. Examon, o cavaleiro Imperador Dragão. Esse cavaleiro está no topo de todos os Digimons Dragões e por isso é conhecido como Imperador Dragão. Sua existência só foi descoberta há muito pouco tempo. Isso porque ele possui um número exorbitante de dados e as ferramentas digitais antigas eram incapazes de renderizá-lo. Apenas com o desenvolvimento tecnológico foi que pudemos descobrir qual era sua real aparência. Gancomon, o cavaleiro do pulso firme. Esse Digimon raramente permanece no mesmo lugar e viaja por todo o mundo digital põe no fim a fenômenos incomuns e sinais de caos. Diferente dos demais cavaleiros que raramente aparecem, o Gancomon sempre se mostra presente, motivo pelo qual os demais Digimons o admiram. Ele encontrou o Hackmon em suas viagens e viu nele os ingredientes necessários para transformá-lo em um cavaleiro real. Por isso, decidiu treiná-lo e fazê-lo passar por testes rigorosos. Como resultado, o Hackmon se tornou Jazzmon, o cavaleiro que acredita na cooperação baseada na confiança e ajuda mútua. Jazzmon possui o dom de sentir sinais de perigo. Por isso, ele sempre é o primeiro cavaleiro real a chegar nos locais de caos. Ele também é o único cavaleiro a não agir individualmente, sempre buscando cooperação com os demais Digimons. Apesar de ser uma criatura obediente às ordens de Deus, ele costuma tomar iniciativas próprias, como usar o seu próprio corpo para proteger um Digimon em defesa de um ataque. Lord Gnathmon, o cavaleiro que acredita que os fins justificam os meios. Esse cavaleiro supervisiona todos os Gnathmons. Ele possui sua própria noção de justiça e acredita que qualquer ação pode ser realizada, contanto que traga a paz duradoura como resultado. Ele é considerado um Digimon inflexível e cruel na execução de seus deveres e nunca mostra qualquer tipo de compaixão com os mais fracos. Magnamon, o cavaleiro do milagre. Apesar de ser um Digimon do nível Armadura, ele possui uma enorme capacidade de defesa e um poder ofensivo que compara ou supera a de um Digimon do nível Mega. Ele pode superar qualquer dificuldade graças ao poder do milagre. Ômegamon, o cavaleiro que nasceu do desejo pela paz. Esse guerreiro nasceu da fusão do Wargreymon e Metalgarurumon graças aos desejos de todos os seres que desejavam a paz. Sleipmon, o cavaleiro guardião. Esse Digimon guarda ruínas antigas que dormem embaixo do gelo espesso do polo norte do mundo digital. Uma vez que é dito que nesse lugar estão selados os dados de programação essenciais para a criação dos Digimons. Sleipmon possui um enorme poder defensivo. Ultraforça e vidramon, o cavaleiro veloz. Esse Digimon é o mais rápido de todos os cavaleiros reais. Não há quem possa seguir os seus movimentos. Sua armadura lhe permite fender o céu e dividir a terra. Apesar do grupo só contar com esses três integrantes, existem alguns Digimons que estão relativamente perto deles. Como o King Etemon, que se autoproclama como um cavaleiro real, mesmo que seja apenas um blefe para enganar os demais Digimons. Outros Digimon mentiroso, o Príncipe Mamemon, também os cita frequentemente, dizendo a todos que os cavaleiros reais são seus subordinados. Outros Digimons Bom, existe uma teoria que diz que os cavaleiros reais foram inspirados em uma parte da história da Inglaterra. Mais precisamente durante o reinado de Edgar, o Pacífico. Segundo a história, o rei Edgar, que viveu entre os anos de 959 e 975, concederia terrenos abandonados de seu reino a 13 cavaleiros. Porém, com a condição de que cada um deles executasse três duelos. Sendo um na terra, um abaixo da terra e um na água. Essa parte cabe perfeitamente no filme Digimon X Evolution, onde Dorumon, antes de virar Alphamon, que é um cavaleiro real, trava essas três lutas, uma na terra, uma sobre a terra e uma sob a água. Segundo a teoria, a Yggdrasil seria o rei Edgar da história. Entre as suas principais aparições podemos citar os animes. Digimon Frontier, servindo a Lucemon. Digimon Savers, seguindo as ordens de Yggdrasil em sua vingança contra os humanos. Digimon Adventure Try, separados entre Yggdrasil e a Homeostase. E Digimon Monster X Evolution, mais uma vez termina Yggdrasil, só que agora ajudando em seu plano de criação de um novo mundo digital. E exterminação de Digimons do Digimundo antigo, que estava super populoso. E nos mangás D-Cyber, Digimon Chronicle e Digimon Cross Wars. Nos dois primeiros, temos mais uma vez os Cavaleiros Reais ao lado de Yggdrasil em seu plano de despovoamento. Já no mangá de Digimon Cross Wars, temos esse grupo que se opõe ao exército Bagra, que queria governar o Digimon da sua maneira. Além disso, eles são figuras presentes em diversos jogos da franquia, sendo o grupo mais popular e conhecido entre os fãs de Digimon. Seus principais rivais são os Digimons mais nobres da área escura do Digimundo, os sete lords e demônios que representam os sete pecados capitais. E em outro mundo digital, conhecido como Iliada, existe uma versão parecida do Gidrasil e os Cavaleiros Reais, que são os Homeros e os doze Digimons Olimpianos. Por enquanto, esses dois mundos e esses dois grupos têm permanecido isolados sem interferirem em seus domínios. Porém, chegará o dia em que eles terão que ficar cara a cara. Será o começo de uma guerra ou o início de uma nova aliança? Bom, pessoal, eu sei que é um pouco manjado falar sobre os Cavaleiros Reais, porque esse é o grupo mais conhecido da franquia e provavelmente você já deve ter visto muitas coisas na internet sobre eles. Porém, eu resolvi separar aqui as principais informações, desde o seu surgimento, passando pelos seus membros até chegar na parte das teorias. Eu sei que tem muito mais coisa pra falar, principalmente porque eles fazem parte de muitas histórias da franquia, seja em mangás ou até mesmo jogos. Mas se eu fosse falar detalhadamente sobre cada uma delas, esse vídeo ficaria imenso e cansativo. E você? Conhecia todas essas curiosidades sobre esse grupo? Ou tem mais alguma informação legal sobre esse pra falar? Então, comenta aqui embaixo pra gente saber. E conte também pra gente qual é o seu Cavaleiro Real preferido. E antes de eu terminar, eu gostaria de falar que estamos nas principais redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter. E se você gostou do vídeo, não esqueça de afundar o dedo no like, compartilhar o vídeo com seus amigos e se inscrever aqui no canal. Lembrando que tocar o sininho é fundamental pra você não perder nenhum lançamento. Nos vemos no próximo vídeo, porque aqui sim tem qualidade. E eu me despeço de vocês. Tchau, tchau. Bom, existe uma teoria que diz que os Cavaleiros Reais foram inspirados em uma parte da história da Inglaterra. Mais precisamente durante o reinado de Edgar, o Pacífico. Segundo essa história, o rei Edgar que viveu entre os anos de mil novecent... Mil novecentos e cinquenta e nove. Segundo a história, o rei Edgar que viveu entre os anos de mil nove... Caraca, de novo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto